Dica rápida para você que quer fazer contas mais rápido, beleza? Quando você tem essa multiplicação 3 vezes 49, eu não quero que você pense mais assim. Eu quero que você pense o seguinte, 49 é 50 menos 1. Então vai ter 3 vezes 50 menos 1. Você sabe rapidinho que 3 vezes 50 é 150. E 3 vezes 1, 3. Então você faz uma conta aqui de subtração que dá 147. Fazendo assim é muito mais rápido do que fazer o método tradicional. Então aqui, 147.